Quanto mais houver traficante de drogas, viu meu pai, viu minha mãe, mais o seu filho está correndo. Um perigo desgraçado neste assalto negro de violência que corta esse país de norte ao sul e de leste ao oeste. E nós temos aí nesse assalto negro de violência milhares de jovens, de meninas, que são verdadeiros cadáveres ambulantes por causa desses canalhas assassinos que matam os nossos filhos, destrói os nossos lares. E lembre-se, drogas é pior, é a pior herança que nós temos neste século. É pior do que uma herança nuclear.